Quando falamos de comida japonesa, vem na mente o shi, sashimi, temaki, yakisoba. Só que isso acaba criando na cabeça dos leigos que a culinária japonesa é apenas peixe cru. Mas isso não é verdade. A culinária japonesa vai muito além disso. E o objetivo desse vídeo é compartilhar mais de 20 pratos da culinária local do Japão. Que vai muito além do sushi. O sushi no Japão é como se fosse uma pizza no Brasil. Você não come todo dia. O Japão é um país com a maior e mais vasta variedade de alimentos. Tanto tradicionais como estrangeiros. Então lá você encontra milhares de restaurantes diferentes. Com milhares de tipos de comidas diferentes. Você encontra hambúrgueres, pizzas, comida francesa, mexicana, tailandesa, coreana, alemã. Vários e vários tipos de comidas diferentes. Então lá quando você vai escolher uma refeição você fica perdido. Tanto com as opções locais como as opções de origem estrangeira. Até mesmo em determinado prato você fica perdido com tantas opções que você vai ter. Então o Japão é um país com muita variedade de alimentos. E nesse vídeo eu quero mostrar alguns deles. Para quem não me conhece eu me chamo Kevin. Eu sou criador do site Skidesa, um dos maiores portais de cultura japonesa do Brasil e do mundo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Que vocês possam compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que ficam achando que a comida japonesa é apenas sushi. Lembrando que esse vídeo ele é um complemento de um artigo que vai estar aqui na descrição. Que lá você encontra mais de 100 tipos de comida japonesa. Mais de 100 pratos diferentes. E não estou falando de sushi. Então vamos lá. O que os japoneses costumam comer em seus restaurantes além de comidas orientais e sushi? Vamos aos pratos tradicionais do Japão. Primeiro item da lista é o famoso Yaktori. Yaktori é um tipo de espetinho tradicional japonês que se encontra em barracas de rua, bares do Japão. E geralmente é diferente tipo de cortes de frango. Mas também você encontra cortes de carne bovina, suína, legumes, queijos, sementes, cucumelos e diversos outros vegetais. Esse espetinho também pode ser chamado de kushiaki e costuma ser mergulhado num molho tradicional japonês. Para quem estava se perguntando se existe churrasco no Japão, temos o famoso Yakniku. Yakniku significa literalmente carne grelhada e geralmente são restaurantes de rodízio que permitem que os clientes escolham os cortes de suas carnes e grelhem rapidamente na própria mesa. A carne é cortada bem fina, permitindo que os japoneses assem rapidamente e geralmente eles gostam dela mal passada e costumam mergulhá-la no molho. Esses restaurantes também oferecem várias outras opções para grelhar, além de outras coisas que você mesmo pode fazer, como sorvete, macarrão, crepes e muitos outros. As carnes são sempre da melhor qualidade e dá pra ver também pela sua aparência. Próximo prato da nossa lista é um dos mais tradicionais do Japão, o famoso ramen ou ramen. Consiste em uma sopa de macarrão cheia de ingredientes como carne de porco, alga, cebolinha e muitos outros. O caldo costuma ser a base de molho miso, shoyu ou sal e existem centenas de restaurantes de ramen por todo o Japão, cada um com seu sabor e receita diferente. Alguns ramen são tão especiais que demoram mais de 12 horas para o preparo do molho. O próximo item da nossa lista é o gildon. Consiste numa simples tigela de carne com cebola e molho sobre um arroz. Apesar de ser bem simples, é muito gostoso e costuma ser o almoço da maioria dos japoneses. Além da carne bovina, pode ter variações como o butadon, que é carne de porco, e também o nagidon, que é carne de enguia, sobre o arroz. Ambos são deliciosos. O próximo prato da nossa lista é o famoso soba. Consiste em um macarrão de trigo sarraceno fino, que pode ser consumido tanto quente como gelado em diferentes outros tipos de pratos. O soba geralmente está imerso num caldo leve com cebolinha e outros ingredientes como raspas de peixe ou tempurá. Esse é um dos pratos mais tradicionais e baratos do Japão. Existem centenas de variedades e milhares de restaurantes de soba por todo o país. Agora vamos falar sobre o macarrão udon, um tipo de macarrão grosso. Suas receitas são praticamente as mesmas do soba, que geralmente os restaurantes que vendem soba costumam vender os mesmos pratos com o udon. Então lá você pode optar o tipo de macarrão que você quer na sua soba. O udon é feito de farinha de trigo e costuma ter um sabor bem diferente do soba. Existem diferentes tipos de soba e udon e ambos têm vários tipos de ingredientes diferentes. O próximo item da nossa lista é o famoso nikuman, um bolinho cozido no vapor recheado com carne, molhos e outros tipos de ingredientes, que podem ser doces ou salgados. Esses bolinhos costumam ser vendidos nas lojas de conveniência, é como se fossem os salgados que a gente come aqui no Brasil, só que a massa dele é cozida e tem uma consistência diferente. O próximo prato da nossa lista é o okonomiyaki, um tipo de panqueca japonesa recheada com bacon, repolho, ovo, queijo, cebola, polvo, camarão, maionese e até mesmo macarrão. Então tudo vai depender do tipo de okonomiyaki que você pedir e eles costumam variar de região para região. A palavra okonomiyaki significa literalmente o que você quer frito, então os limites para esse tipo de prato são infinitos. O próximo prato da lista é o famoso tempurá, é um tipo de empanado de camarão, legumes e outros tipos de peixes e frutos do mar. Ele costuma ser servido com arroz ou macarrão ou serve como acompanhamento. Esse prato você costuma encontrar nos restaurantes de culinária japonesa aqui do Brasil. O próximo item da nossa lista é o takoyaki, um tipo de bolinho redondo recheado com polvo picado e que tem uma massa semelhante à do okonomiyaki. Ele costuma ser servido em várias unidades cobertas com gengibre picado, raspas de tempurá, cebolinha, nori e raspas de peixe. E também é consumido com molho. É uma das comidas de rua mais populares do Japão. O próximo item da nossa lista é o famoso sukiyaki, que é um tipo de ensopado japonês com vários tipos de ingredientes, carnes fatiadas, legumes, verduras, pode ter cogumelos, pode ter macarrão mudom, moyashi, alho poroto, tofu e muitos outros. Eles costumam ser cozidos em uma panela rasa de ferro e servidos em alguns restaurantes ou podem ser feitos nas casas locais. Também tem outras variações de pratos que são cozidos em um ensopado ou no molho. O próximo item da nossa lista é o famoso onigiri, que são bolinhos de arroz envoltos em uma alga nori e recheados com atum, frango ou outros ingredientes da sua escolha. Eles também podem ser cobertos com furikake ou alguns outros temperos. O onigiri surgiu no século XV quando os samurais guardavam bolinhas de arroz em bambu e usavam como refeição durante suas batalhas. É uma das comidas japonesas mais simples de se fazer. O próximo item da nossa lista é a sopa de miso ou misoshiro, uma das sopas mais populares e mais consumida no Japão e é consumido diariamente no café da manhã, lanche, almoço e janta. É um prato saudável, é uma sopa leve, mas muito gostosa e muito temperada, feito à base de pasta de soja e um caldo de peixe. Também pode acompanhar outros ingredientes e também pode ter outros tipos de variações, como o tonjiro, que é uma sopa de miso com carne de porco. O próximo item da nossa lista é o otem, um prato bastante popular no inverno e é encontrado em lojas de conveniências, restaurantes e barraquinhas de rua. É um tipo de comida que os tiozão gostam. É um monte de alimento, tofu, ovos, pedaços de carne cozidos no molho de soja e no molho dashi e eles ficam lá um tempão até ficar bem mole e macio. O próximo prato da nossa lista é o karaage. O karaage são pedaços de frangos fritos com uma casca crocante, tipo tempurá, mas é diferente, é bem diferente. E a forma de preparo, a forma da massa é bem diferente aqui. Ela é feita com fécula de batata, farinha de trigo e é temperada de uma forma única e deixa o frango muito gostoso. O próximo prato é o tonkatsu, que também é um tipo de carne empanada, só que é uma carne de porco, tipo um bife cortado e costuma ser servido, servido, recheado dentro com queijo ou também pode ser servido com acompanhamento de curry e alguns outros pratos, como arroz e outros. É um prato bastante popular, servido junto com o molho e ele também parece ser muito gorduroso. O próximo prato da nossa lista é o karé. O karé é um prato de origem indiana e se difundiu bastante no Japão. É o famoso curry, um tipo de molho servido junto com arroz e alguns outros ingredientes. É um prato simples, mas você vai encontrar bastante no Japão. O próximo prato é o famoso oyakudon. O oyakudon é como se fosse um gildon, só que coberto com ovo, cebola, carne e outros ingredientes que deixa uma receita bem diferente e única. Eu achei muito gostoso, então resolvi mencioná-la aqui. O próximo é o nagi. O nagi é enguia. Ela costuma ser servida frita, acompanhada de alguns alimentos, como arroz ou então aquele famoso unagudon, que é o famoso gildon, só que em vez de carne temos enguia coberto por cima. É muito gostoso, muito delicioso. É uma carne muito gostosa que vale a pena você comer. Então, eu espero que vocês tenham gostado desses mais de 20 pratos que eu apresentei aqui pra você nesse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos pra que eles possam ver que a culinária japonesa vai muito mais além de sushi. Também recomendamos você ler o artigo na descrição que vem falando mais sobre a culinária tradicional japonesa. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente qual alimento da culinária japonesa você gostaria de ver mais aqui no Brasil, ou você gostaria de experimentar. Deixe aí nos comentários pra eu saber a sua opinião. O que você achou dos pratos da culinária tradicional japonesa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.